31 de dezembro, o último dia do ano, e hoje estamos aqui para fazer a retrospectiva do Tolkien Talk de 2023. Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Há mais um TT, há mais uma retrospectiva. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que se podem tornar membros aqui do TT, fazer parte da nossa membership ou então deixar aí em baixo um valor de mais ou um obrigado. Como manda a tradição, aqui estamos nós no fim do ano para falar sobre as maiores novidades que envolvem Tolkien e aqui também diretamente o Tolkien Talk. Este vídeo é uma espécie de TT News anual, sendo que não me irei aprofundar nas novidades nem nos temas assim muito a fundo, porque aqui basicamente lá está a fazer um resumo daquilo que aconteceu ao longo deste ano. E já agora, tiveram um bom Natal, tiveram muitas prendinhas, receberam livros de Tolkien, figuras colecionáveis, contemos aqui em baixo que vocês tiveram prendas no sapatinho relacionadas com Tolkien e com a Terra-média. É claro, vamos lá então começar com o mês de Janeiro. Siga, porque isto vai ser longo. O mês começa logo bem, em Janeiro é sempre um mês importante, porque no dia 3 de Janeiro celebramos o aniversário, o nascimento de J.R. Tolkien. Tolkien nasceu em Bloemfontein, no estado livre de Orange, atual África do Sul, no dia 3 de Janeiro de 1893. Ou seja, nasceu há 131 anos. E neste dia, para celebrar a vida e obra de Tolkien, fazemos sempre o Tolkien Talks. No início do ano, a Royal Mint, a casa da moeda britânica, anunciou os setes de moedas comemorativas de 2023, sendo que uma das moedas de 2 libras era em homenagem a J.R. Tolkien. Aqui, com o seu monograma e com várias informações sobre Tolkien, e em redor, no borde da moeda, temos a selva frase, Not all those who wonder are lost. Estas moedas, no início do ano, foram lançadas apenas em setes comemorativos, mas depois, em setembro, o mês que marca a morte de Tolkien, a moeda foi lançada a bolso. Podíamos apenas comprar a moeda de Tolkien, no caso, aqui esta era a opçãozinha mais barata, que vem assim, num cartãozinho, e tínhamos opções mais caras, como em caixas muito chiques. Aqui no TT, tivemos uma live para celebrar os 90 anos de Conan, o Bárbaro, com os nossos amigos do Fórum Conan. Tivemos também um vídeo muito especial, onde foi feita uma tour pelo Hobbiton Movie Set, na Nova Zelândia, pelo nosso amigo Ismael Silva, que nos levou num passeio sonhador pelas colinas da Terra dos Pequenos. Em janeiro, começou também o lançamento das novas edições das Crónicas de Nárnia, pela HarperCollins Brasil, e até julho foram saindo todos os sete volumes, e nós, é claro, aqui no TT News, já temos a resenha da coleção completa. A Nam Skull entrou em contacto connosco, e no mês de janeiro, chegou aqui à minha toca uma caixona com quatro tubs, sendo que este é um tubs XXL, um patinho de borracha gigante, que é o Balrog. É claro, também temos aqui no canal o unboxing completo. Vamos passar para Fevereiro, que também é sempre um mês importante aqui para o TT, mas é o mês do nosso aniversário. Foi em Fevereiro de 2016, que o nosso canal, que o nosso TT, que é a nossa casa, nasceu, ganhou vida pelos nossos queridos César e Sérgio. Sendo que o primeiro TT numerado saiu no dia 29 de Fevereiro. Aqui em Portugal, em Fevereiro, saiu a edição do Silmarillion pela Planeta de Livros. Um livro que é muito especial, pois eu trabalhei nele enquanto consultora toltinista. Neste mês também tivemos uma grande bomba, pois foi revelado que a Warner Brothers e a New Line Cinema irão fazer novos filmes no universo do Senhor dos Anéis. E também soubemos durante este ano que o Embracer Group comprou os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit por 395 milhões de dólares. O Embracer Group quer novo conteúdo sobre a Terra-média e está a portar com a Warner Brothers e então, supostamente, iremos ter novos filmes. A famosa Trindade, Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Williams tiveram sempre a par das negociações. E já que estamos a falar na Warner Brothers, o filme The War of the Rohirrim, que iria sair em Abril agora de 2024, foi adiado para dezembro de 2024, para o final do ano. Por isso, agora este ano iremos ter mais um Natal Tolkieniano. Aqui pelo UTT tivemos uma live sobre os idiomas da Terra-média com convidados de peso. Participaram na live o nosso Augusto do UTT Languages, o nosso mestre Ronald Kirms e também o Saulo da página Elfico, etc. Agora vamos para Março, que é também um mês muito importante para a comunidade tolkieniana, pois é neste mês que se celebra o Tolkien Reading Day. O Tolkien Reading Day festeja-se sempre no dia 25 de Março, pois é o dia da vitória dos povos livres contra Sauron, o dia em que Sauron foi derrotado e o Anel destruído. E o tema deste ano era Travel and Adventure, Viagem e Aventura. Para celebrarmos este dia, tivemos aqui uma live no canal, também com três ilustres convidadas. A Daniel Campos, a Fane da Toca de São Paulo, a Vitória Barros, ou então a Borromeia, Fane da Toca do Rio de Janeiro, e a Lorena Ávila, que é a coordenadora de conteúdo, e a Vi Stain da Toca do Ceará. Neste mês tivemos aqui uma estreia de uma pessoa muito especial no TT, que foi a Juliana Sonsim, ou para os amigos, Ju Sonsim. A Juliana é uma jornalista brasileira, que está a viver no Reino Unido, em Londres, e ela produz conteúdo maravilhoso em parecer a connosco no Instagram. Ela traz-nos, através do Reels, várias curiosidades, por exemplo, sobre os filmes, várias novidades que vão saindo, e também o conteúdo que ela faz lá pela Inglaterra. E foi também durante este ano que eu tive o prazer de conhecer a Juliana, pois ela veio cá a Portugal. Foi em março que foi lançado o livro, o novo livro de Tolkien, The Battle of Maldon, editado por Peter Grabowskis. Este livro contém a tradução em prosa de Tolkien, do inglês antigo, do anglo-saxão para o inglês moderno, do poema The Battle of Maldon, assim também como a sua fanfic, a sua sequela, The Homecoming of the Orthonod. O livro saiu então em março, a edição britânica, e depois em maio tivemos a edição brasileira. E depois do povo pedir e pedir e pedir, a Nerdstore relançou a sua edição do Hobbit de luxo, com capa de tecido. Agora vamos para o mês de abril, que não é um mês assim com muita importância para a comunidade tolkieniana, mas é o mês do meu aniversário. Eu participei no projeto da Planeta, Conversas de Editor, onde fui entrevistada pela Rebeca, sobre o lançamento do Silmarillion, que tivemos em Fevereiro, onde falei sobre algumas curiosidades e respondi a algumas perguntas sobre o Silmarillion, sobre o legendário de J.R. Tolkien. Neste mês, aqui em Portugal, tivemos o Festival Contacto, organizado pela Imaginauta. E eu tive o prazer de participar, de ir ao evento, no próprio dia do meu aniversário, que é 30 de Abril. Eu dei uma palestra com o Nuno Gomes Garcia, que é um escritor e consultor português, e a palestra foi do ISE ao Silmarillion, sobre a criação de universos. No festival, tivemos também um quiz sobre a Terra-média, onde o vencedor ganhou uma edição do Silmarillion. E foi em Abril que começou a grandiosa jornada da nossa série sobre Gondolin, no Histórias Não Contadas. A Marcia teve esta ideia e pôde-a em prática, e foi genial, pois desde Abril até Junho, todas as semanas tivemos um episódio desta série das Histórias Não Contadas, sobre a queda de Gondolin. Agora vamos passar para Maio, e tivemos aqui mais participações. Eu participei no seminário The Road Goes Ever On, um seminário para homenagear J.R. Tolkien, uma vez que se comemora este ano, em setembro, depois mais tarde, os 50 anos da morte de Tolkien, que foi na FLU, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que é a minha faculdade. Eu participei em duas palestras deste seminário, deste grupo de conferências, por assim dizer, no dia 24 de Maio, estive numa mesa redonda, onde se falou sobre escrever sobre Tolkien, nas pós-graduações, e no dia 25 de Maio, falei com o João dos Tolkienianos sobre Tolkien nas redes sociais portuguesas. Foi também durante este seminário que foi lançado o livro J.R. Tolkien, Construtor de Mundos, pela editora Colibri. É um livro que reúne vários ensaios de académicos da FLU da Faculdade. O nosso Sérgio Ramos participou no 4º NAL, o Encontro Nacional de Estudos Literários e Linguísticos. Ele tomou parte das comunicações em grupos temáticos no Simpósio 21, J.R. Tolkien, no Brasil, e o impacto do legendário nos campos académico e cultural. A participação do Sérgio fechou o Simpósio no dia 17 de Maio, onde o Sérgio falou sobre, aqui o canal, e sobre os desafios de falar sobre Tolkien na internet. O Sérgio participou também no grupo de leitura Salão de Fogo, organizado pelo nosso Tolkien Talker e membro Júnior Nogueira. O Sérgio participou neste grupo de leitura, numa mesa redonda sobre o Senhor dos Anéis. Tivemos aqui também uma fantástica live no canal sobre Tolkien e os contos arturianos, e o nosso convidado foi o Daniel Taboada do canal Cultura Heróita. E neste mês de Maio, também tivemos o lançamento de dois jogos do universo de Tolkien. Tivemos o jogo do Gollum, um jogo que foi adiado 50 vezes, e que acabou por nos iludir a todos, especialmente a nível gráfico, porque a nível de história eu até gostei, e também o lançamento do jogo Heroes of Middlehurst, um jogo que vocês podem jogar no telemóvel. Já temos aqui no canal um vídeo com o primeiro gameplay, com as primeiras impressões de ambos os jogos. Agora, vamos para Junho. Tivemos mais um lançamento aqui em Portugal, pela Planeta de Livros. Desta vez, foi os filhos de Huring, para fechar a coleção dos três grandes contos, e eu também participei neste livro como consultora Tolkienista. Depois dos audiobooks do Hobbit e do Senhor dos Anéis, foi a vez de Andy Serkers, conhecido como Gollum, Smeagol, dar voz ao Silmarillion. E aí no Brasil saiu o segundo box da história da Terra-média, que contém as baladas de Beleriand, a formação da Terra-média, e a estrada perdida, e outros contos. O Sérgio foi até ao canal do nosso amigo Otávio, o Mundo de Gelo e Fogo, para participar numa live sobre as séries Caça do Dragão e Anéis de Poder. Aqui no canal também tivemos uma live com o Bruno Preto do canal Camelot Gaming. E esta live aconteceu porque tivemos o lançamento das cartas do Magic do Senhor dos Anéis. Uma coleção que está só incrível e é a combinação de dois mundos para quem é fã de Magic e para quem é fã do Senhor dos Anéis. E foi também no mês de junho que terminaram as gravações da segunda temporada de Anéis de Poder, estando agora na fase de pós-produção. Vamos para julho, é que já temos metade do ano despachado. Tivemos uma grande novidade aí no Brasil, pois tivemos finalmente o Hobbit no plano nacional do livro didático, pois mais de 100 mil exemplares foram espalhados pelas escolas públicas de todo o país para que os alunos do ensino médio possam de facto estudar, Tolkien estudar, o Hobbit. Foi também revelado que Greta Garrick será a realizadora de dois filmes da Nárnia. Já há algum tempo que a Netflix havia adquirido os direitos das Crónicas de Nárnia de C.S. Lewis e agora sim foi revelado que vamos ter pelo menos dois filmes e esses dois filmes serão então realizados pela Greta. No mês de julho e que decorreu até outubro, tivemos o musical The Lord of the Rings A Musical Tale, que era uma experiência ao ar livre semi-imersiva que ocorreu no Watermill Theater no condado de Berkshire. Foi neste mês de julho que nós recebemos a visita ilustre do P.H. Santos aqui no nosso canal, onde ele gravou um vídeo sobre as indicações da série do Rings of Power ao Emmy de 2023. E tivemos mais uma live sobre o Magic e mais uma vez com o Bruno Prieto do Camelot Gaming porque o César e o Bruno analisaram todas as cartas do Magic e não deu para fazer isso numa e também nem em duas lives porque depois tivemos uma live mais tarde neste ano. Agora siga para Agosto. No mês de Agosto tivemos uma grande estreia que foi o novo canal do nosso amiguinho César Machado. O César Machado criou o Dragão Verde o DV a DV a Tabela do Dragão Verde como vocês quiserem chamar. O DV é um canal dedicado a leituras coletivas pois todas as semanas é analisado um capítulo de um livro de Tolkien. O César já fez a leitura completa do Hobbit e já terminou o livro 1 da Sociedade do Anel sendo que no dia 9 de janeiro eu vou participar numa live lá no Dragão Verde para puxarmos então este primeiro livro da Irmandade do Anel o primeiro de seis livros do Senhor dos Anéis. O Cédio foi até à televisão ele esteve no programa Cidade Geek da TV Cidade que é uma afiliada da Record em São Luís do Maranhão e ele foi falar Adrinha sobre o quê? Sobre Tolkien desta vez foi a minha vez de ir com o César ao canal do Mundo Gelo e Fogo ao canal do Otávio para falarmos mais uma vez sobre séries de fantasia sobre o Senhor dos Anéis e sobre Game of Thrones. Aqui no canal tivemos uma live sobre as cartas de J.R. Tolkien e sobre o guia para as cartas criado para o Tolkien Collector's Guide. Nesta live falámos sobre o lançamento do cartas de J.R. Tolkien a nova edição do cartas que na verdade é uma novidade de novembro já lá vamos mas na altura já havia sido revelado e também sobre um sistema gratuito de busca de cartas que foi lançado no site do Tolkien Collector's Guide no site do Jeremy Edmonds e o próprio Jeremy Edmonds participou também connosco na live. Vamos passar para setembro mais um mês muito importante para a comunidade tolkieniana este ano marcou os 50 anos da morte de Tolkien que faleceu no dia 2 de setembro de 1973 foi também neste mês que o Hobbit saiu em 1937 sete no dia 21 de setembro e no dia seguinte dia 22 de setembro celebram-se os aniversários de Bilbo e Frodo Baggins então é sempre um mês de muita festa de muitas celebrações de muitas leituras é um mês também muito importante lá está para a comunidade tolkieniana e já não basta a festa que temos no mês de setembro foi neste mês que o Tolkien Talk chegou aos 150 mil subscritores ou inscritos como vocês dizem aí no Brasil em relação aos lançamentos de livros tivemos o tão esperado The Road Goes Ever On o único livro do legendário que eu não tinha e que estava fora de stock há anos e que era caro e raríssimo hoje em dia este livro não é uma nova edição do The Road Goes Ever On mas sim uma reimpressão da terceira edição do livro neste mês de Hobbits e de Tolkien para celebrar foram lançadas as edições do The Hobbit illustrated by the author eu tenho aqui esta edição que é a edição em capa dura com dust jacket e temos também a edição de luxo com slipcase e com capa de tecido foi também anunciado um novo jogo do universo do Senhor dos Anéis pela WETA Workshop e pela Private Division o jogo é Tales of the Shire e é basicamente um jogo Hobbit e pelo que parece será um jogo para nós sermos Hobbits Hobbits felizes é tudo o que eu quero eu estou muito ansiosa para este jogo o sério foi até o podcast Papo Fantástico para falar sobre a vida e obra de Tolkien o nosso amigo Daniel Caboada do Fantástico Canal Cultura Heroica voltou aqui ao TT para falarmos sobre o Mabinogion um importante livro da mitologia celta em qual a sua influência em Tolkien vamos passar para outubro onde chegou ao Brasil o serviço de audiolivros da Amazon o Audible a plataforma de audiolivros estreou com a versão inédita em português da Sociedade do Anel a narração foi feita pelo dobrador Mauro Ramos sendo que os textos introdutórios foram narrados pelo nosso mestre Ronald Kirmes e a consultoria Tolkienista ficou a cargo do nosso amigo Reinaldo José Lopes para celebrar a estreia deste serviço aí no Brasil o nosso hobby de César Machado foi convidado para o evento onde estiveram também presentes a CEO da empresa no Brasil e até o CEO mundial e a Bobs uma cadeia de fast food do Brasil lançou uma coleção de brindos do Senhor dos Anéis uma coleção com 7 figurinhas e eu ouvi dizer que o povo andou a correr para as Bobs para comprar só as figuras e não para ir comer mesmo que eles tenham lançado também comida temática tivemos hambúrgueres os onion rings o milkshake também de modo dum com picante eu fico com muita inveja de não ter isso aqui e mais uma vez o nosso hobby de César Machado foi convidado pela Bobs para ir a um evento promocional deste seu lançamento em setembro batemos os 150 mil em outubro saiu o nosso TT numerado 800 e dobramos o número de vídeos aqui no canal pois chegámos aos 1600 vídeos 1600 vídeos de conteúdo fantástico modéstia à parte foi também no mês de outubro que saiu ainda o Brasil a edição dos contos inacabados ilustrada por Alan Lee John Howe e Ted Nesmith nós adoramos de facto um bom trio foi também neste mês que saiu o jogo Return to Moria um jogo onde seguimos Gimli e outros anãos até Moria na quarta era para a reconquistar e mais uma vez como eu disse anteriormente tivemos mais uma live sobre as cartas do Magic mais uma vez com o Bruno Prieto estamos quase no fim do ano está quase vamos para novembro já que está aqui atrás vamos já deixar aqui este assunto arrumado pois eu finalmente recebi a minha placa dos 100 mil subscritores aqui no Youtube apesar de já termos batido os 150 mil a placa a terceira placa do TT uma vez que o César e o Sérgio já têm uma a minha placa chegou este ano e eu estou muito feliz com ela e tivemos lá está o tão esperado lançamento das cartas de Gerard Tolkien o povo aí no Brasil andava desesperado porque não haviam versões brasileiras do cartas à venda ou as que haviam eram caríssimas custavam dois rins mas na verdade a razão pela qual o cartas demorou muito tempo a sair aí no Brasil foi porque saiu a edição britânica revisada e expandida portanto atuar para a colina do Brasil estava à espera que este livrão britânico saísse esta edição tem cerca de 700 páginas a brasileira tem cerca de 800 mas o conteúdo é o mesmo é só porque a língua portuguesa ocupa muito mais espaço a edição brasileira foi traduzida pelo Gabriel Bloom e para combinar com esta edição tivemos o relançamento da biografia de Tolkien este livrinho aqui que nós já tínhamos aqui com capa de tecido teve então uma nova edição para combinar agora com o cartas para termos então uma coleção bonitinha de livros biográficos o Cesar e a Mihay foram visitar os nossos amigos da tumba do Balin para falar sobre o Silmarillion e sobre o capítulo da fuga dos Noldor e eu fui até Coimbra à cidade dos estudantes aqui em Portugal ao Coimbra BD um evento dedicado à banda desenhada às histórias em quadrinhos este ano eles quiseram expandir o evento para lá da banda desenhada e a convite dos meus parceiros da NEDICOR o fui então até ao evento falar sobre Tolkien e este mês achavam que não era importante é um mês importante sim porque é o mês de C.S. Lewis pois é o mês que marca o nascimento e a morte do autor C.S. Lewis nasceu no dia 29 de novembro de 1898 e faleceu no dia 22 de novembro de 1963 portanto nós temos que celebrar este mês com uma live na live contamos com a presença da professora Elana da Costa e com a nossa amiga Gabriel Sautier do Falei com Amor e aqui do T.T. Lewis o tema da live foram os filmes das crónicas de Nárnia da Disney e falando em filmes da Nárnia vocês lembram-se que eu disse anteriormente que dois deles iriam ser realizados pela Greta pois bem um destes filmes irá sair no final de 2024 a coisa vai acontecer finalmente e como a Harper a HarperCollins Brasil não ficou satisfeita com o lançamento dos contos inacabados ilustrado foi também lançado o Silmarillion ilustrado mas desta vez por Ted Nesmith este livro seria um lançamento exclusivo para a CCXP para a Comic Con de São Paulo que ocorreu entre os dias 30 e 3 de dezembro mas a verdade é que o povo pediu tanto que o livro está à venda no site da HarperCollins o povo chorou porque não conseguia ir à Comic Con então a Harper disse vamos vender a Comic Con começou em novembro mas acabou em dezembro então vamos já passar para dezembro e o nosso César Machado mais uma vez foi convidado a estar presente na Comic Con a convite do Prime Video apesar de não termos novidades do The Rings of Power nem nada num evento dedicado à série o César esteve lá no Sandeles a fazer alguns conteúdos e também aproveitou para estar com vários cosplayers de Senhor dos Anéis e do Universo Tolkien se vocês não nos cheguem no Instagram vão lá seguirmos porque temos lá fotos incríveis em colaboração com estes cosplayers como por exemplo a Raíssa Cruz a Sarah Baggins a Mari até o próprio Eric Carvalho o antigo que tem na toca do Rio de Janeiro estava lá a fazer cosplay de Bilbo Baggins de Bilbo Bolseiro e para fechar dezembro em bom foi a vez da Mihay ir até à Livraria Travessia em Belém do Pará para participar numa discussão sobre o livro Silmarillion é claro do nosso Tolkien este encontro fez parte do círculo de leitura alumbramentos e visagens eu nem acredito que terminamos eu estou seca eu estou cansada e é isto ficamos por aqui eu espero muito tenham gostado de conferir assim todas as grandes novidades deste ano de 2023 se bem quem acompanha o CT News sabe de tudo isto já sabia de tudo e também quem acompanha o nosso Instagram o nosso Twitter também sabe sempre destas novidades porque nós partilhamos também tudo por lá antes das despedidas eu espero que tenham tido um ótimo e um feliz Natal espero que tenham agora uma boa passagem de ano que 2024 seja incrível eu mal posso esperar pelas novidades de 2024 e quero é claro agradecer a todos os subscritores a todas as pessoas que comentam os nossos vídeos que deixam like que nos chegam nas nossas redes sociais a todos os nossos membros cujo apoio é fantástico a todos aqueles que se vão juntando à nossa membership todos os meses aqueles que estão cá desde o início muito obrigada a todos vocês porque lá está sem vocês nada disto era possível por hoje ficamos por aqui vemos no próximo vídeo vemos no próximo ano aquela piada de tio e um grande beijinho 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 e um grande beijinho